Cadote Kock, com o deporte. 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 Não tem um protesto hoje de quem que dá o back-end, então de repente, mas botou muito em um grupo, então que muita gente sai para dar o back-end, então de repente eles começam a dar o seu back-end. E então dá-lhe bala, a maneira de fazer isso, dá-lhe bala, mas falta certo ponto ainda que eu tenho que trazer ele para o motorista, que eu tenho que trazer ele para o seu foral parte de cima, que serve, mas eu tenho esperança para dizer Deus que se eu ganhei para o deporte de mim, eu quero algo grande, é algo que eu quero para mim mais pessoas, mas agora que ele é 30, já acaba, é o momento que eu sinto algo, que eu tenho que dedicar com ele e dar-lhe oportunidade de ser deporte com esse estilo. Como maior, ela sente-lhe orgulhoso disso, eu. Eu sou orgulhoso, feliz, emocionante que eu estou aqui com um grande progresso, aprecio a maneira Edi Masha Hopi, porque ela tomou, depois escutou outro a ninguém, e a maneira Edi, tu rota, você não está me dizendo assim, Andrei, Andrei, Andrei tem algo novo com ele, mas a parte mais importante é a maneira integrada. E não, Andrei, Andrei, que é mais fácil, e Andrei, muito especial, eu vou integrar. Para sobre o que você não gosta de outro, muito importante, você não gosta de outro, para você melhor, você não gosta de um extremo. Eu estou feliz com Edi, e com Edi integrale, está progressando enormemente. E eu estou feliz com Edi, que é muito feliz, com Edi, muito orgulhoso. Beleza, é um tremendo, e eu estou feliz com Edi, muito orgulhoso. É um tremendo, e eu estou feliz com Edi, que você sente algo pior, e você sente algo pior. É uma maneira maior, ou uma pessoa, não exclui. Não exclui uns lés a par, botar um pouco de coisa a par, botar horda bem, a receita é importante, dá um valor de muita coisa. Tá bom, tá bom. Tremendo!